Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula passo a passo usando os moldes em extensio da Janaína Cordeiro Artes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, eu ficarei muito agradecida. E não se esqueçam de usar o cupom de desconto FATIMABOS, ok? Vocês irão notar a diferença, um desconto bem legal, certo? Então pessoal, vamos à nossa aulinha dessa linda rosa em EVA sem frisador. Eu irei usar o moldes em extensio referência 1531, 1532 e 1533. É de rosas, ok? Olha aí, conforme eu estou mostrando no vídeo, o site dos moldes em extensio da Janaína Cordeiro Artes eu irei deixar logo na descrição do vídeo, ok? Usei os três. Irei usar o EVA verde e o EVA branco de 1,5 mm. Ele é bem fininho. As cores rosa escuro e verde musgo. E os pincéis pintuar ou qualquer outro pincel de cerdas macias, certo? Vamos lá, vamos começar primeiro pela rosa. Então, vou pegar meu pincel, carreguei, tirei o excesso, movimentos circulares. Eu estou pintando aí no meio também, depois puxo a tinta de fora para dentro, observem o passo a passo, certo? Vocês observem que a pétala da rosa eu não estou pintando forte, o botão eu vou pintar, que eu vou mostrar logo posteriormente. Olha, observem, certo? Agora eu vou pintar o botão. Eu não quis o EVA vermelho, eu quis o EVA branco e aí pintando com rosa escuro, que é da PVA, né? Da tinta acrílex. Colocar aqui no meu EVA branco e vou agora carregar o pincel com a cor, o rosa escuro. Aí sim, agora eu estou carregando bem o pincel, eu quero o botão dessa cor. Pronto, pinto ele todinho, ó. Observem direitinho, compartilhe essa videoaula, deixe seu joinha, irá me ajudar muito e também o canal crescer, ok? Olha aí, pessoal. Pronto, ficou aí, ó. Lindo, lindo, né? Essa cor rosa escura é lindo. Agora a folhagem. Eu vou usar essa folhagem. Aqui está o meu verde musgo, também PVA da Acrilex. Escureço aqui, ó, nas bordas, que tem esse detalhe, essa folha, né? Tem esse detalhezinho, esses cortezinho escureço nas laterais e no meio eu vou só fazendo uma sujeirinha e deixando um pouquinho claro. Observem, ficará assim, certo? Agora eu vou para a estampa. A estampa eu vou carregar um pouco o pincel, tirar o excesso, não muito, e vou dando umas leves batidinhas e também o vai e vem pode ser também. Não só as batidinhas, ó, como vai e vem, como eu estou fazendo aí, ok? Pronto. Irá ficar assim, ó, pessoal. Olha que linda. Olha, observe que eu não pintei muito verde forte, não, no meio dessa folhagem, não. Pode também fazer outro modelo de folhagem aí, ó. Certo? É um kit. Tem o tamanho da sépla maior e menor. Eu estou usando o menor. A sépla também eu vou escurecer nas laterais um pouco, ó, só nas laterais, certo? E depois vou puxando um pouquinho para dentro. Ó, o pincel ainda sujinho e deixo um pouquinho claro, certo? Agora vamos para o corte. O corte é como eu sempre falo nas minhas videoaulas. Abra a tesoura, gira o EVA, abre a tesoura, gira o EVA, sempre girando o EVA, para não ficar o corte picotado da rosa, né? Pronto. Pronto. Olha aí, e ficará assim. Agora o botão também, seguindo a pintura do molde extensio. Olha aí. Depois eu vou pintar atrás, né, também. Pronto. Simples assim, pessoal. E fica lindo o arranjo, viu? Muito lindo. Agora, a sépla. Cépala é simples, né? Olha aí, ó. Não tem mistério nenhum. É só não ficar parando a tesoura para não ficar aqueles picotes. É girando sempre o EVA. Sempre girando o EVA. Pronto. Ficará assim. Agora vamos para a folhagem. A folhagem tem um detalhe, essa folhagem aí. Tem uns cortezinhos, ó. Girando a tesoura. Girando o EVA. Ó. Certo? Pronto. É como fica perfeito. Eu acelerei o vídeo para que o vídeo não fique muito longo. Ok, pessoal? Pronto. Já está tudo prontinho aí. Agora vamos pintar atrás, da folhagem e da sépla. Pintando. Vou pintar também as laterais da folhagem. Da folhagem, né? Que é essa daí. E também da sépla. Pronto. Olha aí. Aí atrás. E também das laterais. Caso vocês desejem, vocês podem pintar também com esponjinha, pessoal. Certo? Não tem problema nenhum. Pronto. Agora eu vou pintar atrás do botão. Que eu vou reforçar a cor, né? Ficar bem rosa escuro. E agora, vou só fazer uma sujeirinha atrás das pétalas da rosa. E aí no meio, reforçar a pintura. Uma sujeirinha só. Porque a frente é onde está essa pintura aí no meio. Esse pontinho aí, certo? Para diferenciar. E nas laterais também, vou pintar. Que é o acabamento. E também pode pintar com a esponja, né? Agora o corte. Na sépla, é aqueles picotinhos. Olha. Com a tesoura. Gira. Vai picotando. Nas laterais com a tesoura inclinada. Pronto. Fica assim, ó. Olha como fica bem bonitinha a sépla. Pronto. Agora vamos para a modelagem. Vocês podem modelar com a bola de isopor. Essa bola de isopor é de 40. Ou sem a bola de isopor. Quem não tem prática, certo? Vai na mão. Quem tem prática com a bola de isopor, vai na bola de isopor. Para fazer o botão, mesmo quem não tem prática, é até mais perfeito. Observem como eu estou fazendo. Esquento. Coloco aqui no meio. A parte. E levanto com o dedinho. Observem. Ó. O dedinho indicador. Vai ajudando, ó. Com a bola de isopor. Essa daí é a bola de 40. Ó. Como fica o botão. Certo? Agora vamos para a pintura nas laterais da pétala. Eu estou fazendo aí com a esponjinha. Certo? Agora vamos lá. Quem tem experiência com a bola de isopor, ótimo. Quem não tem, não tem problema. Ó. Se for com a bola de isopor, vai ficar assim, ó. Certo? E quem não tem experiência, vem aqui, esquenta. São dicas que eu dou sempre nas minhas videoaulas. E com o polegar vai afundando um pouquinho. Devagar. Porque esse EVA é de 1,5 milímetro. Ó. Quem não tem experiência com a bola de isopor. Certo? Estou dando essas dicas. Agora vem, esquenta a pontinha. Depois, ó. Vai dobrando direitinho, ó. Esquenta a pontinha. Ó. Vai dobrando com as duas mãos, os dois dedinhos. O polegar e o indicador. E aí, sucessivamente. Certo? Pronto. E ficará assim. Ok? Caso não saiba usar a bola de isopor. Não tem problema nenhum. Agora a sépala. A sépala eu vou esquentar de um lado, esquentar de outro. Sendo que a parte clara, aquela parte que eu não pintei muito forte o verde, é que irá ficar pra cima. Certo? Observem. Eu com o polegar, esquentando e dando uma beliscadinha na pontinha da sépala. Certo? Essa parte aí, clara, vai ficar pra cima. E a verde pra dentro. Agora a folhagem. Eu só coloco o arame encapado depois. Ok? Esquenta de um lado. Depois vem, esquenta do outro. Vou agora afastar aqui meu ferro e colocar aqui na base, aqui na mesa. Ó. Segura assim. Bem simples. Essa folhagem não precisa modelar muito não, pra ficar bem natural. E aqui, ó. Eu vou dando uns ajustezinhos. Vai ficar bem legal. Bem parecida com a natural. E ficará assim. Vou colocar o arame encapado, usando minha cola instantânea da Tecbond número 2. Pronto. O arame encapado vai até... Vocês colocam cola, deixando sempre 2,5 cm a 3 cm a parte de cima. Certo? Agora esse arame aí é o arame 18. Que compramos na casa de material de construção. Fazemos uma argolinha. Aqui é um retalhozinho, DVA. A medição é 12 cm de comprimento. Certo? Por 3,5 cm de largura. Ok? Pra poder nós revestirmos o arame 18. Pra poder colocar o botão. Eu aproveitei esse retalho, os DVA, branco. Mas se caso eu desejar, ou vocês também quiserem usar o retalho DVA branco, não tem problema nenhum. Só é pintar com a cor que é a cor do botão. Mas que não vai aparecer. Não se preocupe que não vai aparecer. Olha, eu tô colocando cola instantânea. Não vai aparecer. E agora com a tesoura, eu corto arredondando. Caso desejem, repetindo. Vocês podem pintar esse retalhozinho DVA com a cor do botão. Mas não vai aparecer. Eu quis aproveitar o DVA branco. Certo? Mas aí só é pegar a esponjinha. A cor rosa escura. E pintar com a esponja. Simples. Mas não vai aparecer. Essa é outra dica que eu tô dando a vocês. Certo? Pronto. Agora eu vou colocar a cola instantânea. Aqui, ó. Bem embaixo. E começar a montagem do botão. Observe o passo a passo. A colinha. Primeira pétala. A colinha de um lado para o outro. De um lado. E o outro também. Então, abraça fechando. Deixando só um pouquinho aberto lá em cima. Um tiquinho de nada. Pouquinho. Vem com a outra pétala. E fecho. A cola vai até. Não vai muito em cima da pétala. Observe onde é que vai a colinha instantânea. Fecho. Abraçando. Certo? Pronto. Ficará assim. Agora vem um para a outra. Também coloco a colinha. Observe até onde vai a cola. E vou fechar. Estou ensinando nos mínimos detalhes. Como eu sempre faço. Nas minhas videoaulas. Ok, pessoal? E não se esqueça de se inscrever. No canal. De deixar seu joinha. De compartilhar essa videoaula. Que eu agradeço de coração. Vai me ajudar muito mesmo. Pronto. E a última. Ficará assim, ó. Certo? Aí, perfeito. Nem apareceu o branco. Tá vendo? Essas colinhas aqui. Essa foi a cola que pegou aqui no EVA. Mas isso aí não vai aparecer. Porque é justamente que vamos colocar agora as pétalas, né? Se fosse fazer só o botão, nós só colocaríamos somente, pessoal, essa cépala. Um exemplo. Ó. Já fica show, né? Mas, esse arranjo, eu estou fazendo ele simples. Sem a decoração do botão. Certo? Porque como foi um pedido, então a pessoa não quis o botão. Então, eu uni o útil ao agradável. Aproveitei e gravei esse vídeo. Que tem outros vídeos meus aqui ensinando no canal. Começando a montagem do galho do botão até o fim. Mas isso aqui, a montagem é simples. Vocês irão ver logo em seguida no vaso como é que eu irei fazer. Agora, vamos lá pra colagem. De lado. Cola a colinha instantânea de lado. Vem com a outra. A colinha instantânea, ó. Por dentro da que eu colei. Vem a outra. Colinha aí de lado. Colocando por dentro. É uma montagem simples. E não fica muito fechado. Essa primeira parte dessa pétala. Fica um pouquinho aberta. Fica assim. Mas eu ainda vou fechar colocando agora. Colinha. Em outra parte que não foi colocada. Venho colocando na outra. E vou fechando assim. Todas. Mas não muito. Eu deixo um pouquinho aberta. Certo? Tem também outras montagens de rosa que eu faço. Que eu fiz aqui no canal. Gravei vídeo aula. Explicando também. E ensinando também. Outro tipo de montagem. Agora eu vou colocar outra pétala. Foram quatro pétalas e um botão. Aqui. A colinha aqui, ó. No meio e dos dois lados. Ó o site aí, pessoal. www.janainacordeiroartes.com.br E o cupom de desconto FATMA BOGES. Pronto. Essa daqui. A gente já fecha mais um pouquinho. Pode apertar que não tem problema nenhum. Só tô ajeitando aqui. Certo? E ficará assim. Não muito fechada. A primeira tudo bem. A segunda não. Essa já é um pouquinho aberta. Um pouquinho. Agora intercalando. Intercalando aí um espaço do outro. Colocar uma pétala. Aí só é. Colinha aí no fim. Bem no fundinho aí da pétala anterior. E aí no meio. Dessa daí que eu estou colocando. Pronto. Fecha um pouquinho. E deixa um pouquinho aberto. E agora eu vou colocar a última. Ó o meu cupom de desconto aí, pessoal. FATMA BOGES. A outra intercalando também. Colinha aí, ó. Nelas todinhas. Onde eu estou colocando aí. Pronto. E fecho. Pronto. Colou. E ficará assim. Ó que linda, pessoal. Só com o molde extenso da Janaína Cordeiro Artes. Essa rosa fica show de bola. Agora a sépala. Essa parte aí. Que é a parte clara, conforme eu falei anteriormente. Pra cima. E é o verde. Para baixo. Que não vai aparecer. Pronto. E quando vocês forem colocar a sépala. É entre um espaço e outro de uma pétala. Colocar a sépala. A perninha aí. Ficar cobrindo. Entre um espaço e outro de uma pétala. Desculpe aí. De uma pétala. Pronto. E ficará assim. Agora eu vou passar fita floral em todo o arame 18. Pronto. Agora vou colocar as folhagens. Já tem uma pronta. E uma eu fiz aqui no vídeo. Ensinando a vocês. Pronto. Eu junto as duas. Passo fita floral. E depois ajeito. Certo? Pronto. Caso vocês tenham dúvidas. Pode deixar aqui no comentário. Que ao visualizar. Eu irei responder com maior atenção. Com maior carinho. Pronto. E ficará assim. Ó pessoal. As outras aqui já estão prontas. Que eu já tinha feito. Pra fazer a montagem. Aqui é um vaso. Esse vaso aqui de vidro foi minha mãe que me deu. Certo? Lindo, né? E resolvi fazer esse arranjo. Já tem argila. Já tem musgo. Certo? E aqui. Eu vou agora. Fazer a montagem no vaso. Aleatoriamente. Encaixando uma na outra. Deixando uma no meio. Uma de lado da outra. Simples. Olha aí. Aproveitando que a argila ainda tá molinha. Pronto. Não tem botão. Tem outros vídeos aqui. Que eu já falei anteriormente. Ensinando a colocar. Um galho. O botão em cima. E aí vem as rosas. De um lado e do outro. Essa montagem aí. É uma montagem simples. Olha aí pessoal. O arranjo finalizado. Usando os moldes em extensio. Da Janaína Cordeiro Artes. Certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal. De curtir. De compartilhar. Eu ficarei muito agradecida. E até a próxima videoaula. Se Deus permitir. Beijos pessoal. Fiquem com Deus.